Ainda não foi dessa vez que a prefeitura de Cascavel conseguiu capturar a onça que anda perambulando pela cidade. Por causa do bicho, o principal cartão postal do município foi interditado. A armadilha amanheceu vazia. A isca deixada ainda não chamou a atenção da onça que deve sentir fome nesta noite. Esses animais, eles se alimentam a cada 48, 72 horas na natureza, né? Se ela comeu ontem, talvez nessas incursões que ela fez aí numa área maior, eu acredito que a partir dessa noite nós começamos a ter chance de que ela tenha fome. Duas armadilhas foram colocadas ontem em torno do lago municipal. As equipes que estão atrás do animal encontraram pegadas e até pelos da onça que está no lago. A onça parda deve pesar 50 quilos, tem hábitos de caça noturnos, se alimenta de pequenos roedores e raramente ataca humanos. Mas não deixa de ser um animal selvagem, por isso, todo cuidado é pouco. Pensando nisso, a Secretaria de Meio Ambiente fechou o lago municipal. A determinação vale pelo menos pelos próximos cinco dias. E olha só, não teve nenhum desavisado aparecendo por aqui hoje. A pista, que nunca ficava vazia, está assim, deserta. Somente os guardas patrimoniais passando para avisar caso alguém apareça por aqui. Todo mundo atento, com medo da onça de Cascavel. Essa posição de fechar o lago, por precaução, no sentido de preservar qualquer tipo de possibilidade ou perigo de eventual ataque. Mas tem gente que não tem opção. Vem pra cá pra trabalhar. O seu José, com medo mesmo, enfrentou a pista de caminhada do lago para garantir que fique tudo em ordem. Mas desde que a onça apareceu, as coisas saíram do comum por aqui. Quando eu comecei, tinha vários cachorros que andavam por aqui. E nos últimos dias já não tem mais. A área de reserva do lago municipal, Exército Isológico, tem 211 hectares. O espaço é o habitat perfeito para a onça parda que está circulando por aí. Mas, por segurança aos frequentadores da região, o animal precisa ser capturado. Por isso, especialistas continuam caçando. Hoje ainda, outra armadilha será instalada. Câmeras também. E enquanto a onça não aparece, o alerta continua. Eu peço, por favor, que não tenha nenhum herói, nenhum valentão, nenhum aventureiro que venha para o lago à noite. A possibilidade desse animal atacar uma pessoa no lago aumenta.